Salve galerinha, eu sou o Jota com o GW2 Dual, eu sou o Kevin Play E eu o Kevin Games Caraca galera, com 56% dos votos o meio festivo e com 75% dos votos Derrubar as equipes foram os grandes vencedores, parabéns a todos que votaram Estamos adorando fazer essa série E muito obrigado pelo feedback e apoio de vocês E galera, não se esqueçam de dar uma passada no canal do Makev Tem um outro vídeo esperando por vocês, link na descrição Então Makev, bora lá que a festa vai começar Bora lá, amigone Cadê você, Makev? Cadê tu? Cadê você? Bom, eu tô aqui em cima, fazendo parkour, em cima da casinha Olha, tem gordo Júlio que eu não tô te vendo Foca Nossa, seu nome não tá aparecendo Você tá em cima da casa aqui? É você? É, nossa Seu nome não tá aparecendo Que estranho Oh my god Pronto, matei o zumbinho Mandei, mas não tem bola Tá vindo um pirata bem no outro Aqui, aqui, olha o All Star Galera, dos festivos, o milho é o melhor pra mim Nossa, o All Star ele é molena, gente Olha o All Star aqui, ó É ele mesmo que eu tô tentando pegar Eu não sei Quase, quase que eu matei Ó, o engenheiro vai subir ali do outro lado, ó É o Z Nossa, meu Deus, olha o gordo, olha o gordo Vai, agora vem o time Vai, mata o gordo Tem um maior gente de chat nele, ele não morreu Tá pegando o zumbinho? Pronto, mate o zumbinho Tem um gordo ali, velho Vamos lá Pronto, o gordo morreu Nossa, tá, né Pelo amor de Deus Nossa, minha manteigona chegou 32 horas depois Meu Deus do céu Oh my god, morri Vou, vou reviver você Meu Deus, tem um gordo ali que tá com muita Mas muita pouca vida, meu Deus Tem um gordo de meia tranca lá longe, velho Não morreu Ele desceu a casa agora Ó, tem um engenheiro aqui, ó Tomei, morreu E tem um robozê Pegar um robozê Se a carnívor jogasse gosma nele, aí jogou Já era Onde é você? Eu matei um cara com a manteigona sem saber Eu não tô te achando porque não tá aparecendo seu nome Eu toquei Tipo Eu tô aqui perto, só que não Ah, achei você, tá aqui, ó Onde é que eu tô tirando na sua frente? É Isso, isso Aí Meu Deus, tem um zumbi em cone, oh my god Mandei uma manteigona ali Mandei uma manteigona ali Mata ele Burri, me reanima, Makebi Tô reanimado Falta um kill pra mim pegar o modo lendário Boa Oh my god Vamos reanimar Mentira Falta dois kills, é sério? Meu Deus Ó, tem um zumbi aqui Tinha um zumbi aqui Tinha um zumbi, virou cabra Cabrita 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 Vamos pegar essa cabrita Caramba, a gente tá dominando Nossa, olha isso Olha quantas plantas tá aqui, velho Meu Deus Tem um zumbi, sabe? Aí, tem um rodzinho aqui É, então E ainda tá com bastante zumbi no outro game Peguei assistência só Droga Peguei outra assistência Eu errei o grão rojão ali Lindo Mais lindo do gordo Meu Deus Tem um zumbi Serelep ali Vem aqui zumbi Não foge não Que filha da mãe Fugiu Beleza Já joguei meu manteigona aqui Vamos tentar matar esse instar Beleza, matei um Falta um kill pra mim pegar o modo lendário, velho Vamos lá Tô com 28 de vida, não quero morrer Tô mandando o Robo Z, velho O Robo Z tá com pouca vida Mata ele Pegando Oh yeah, matei Em modo festivo Tá soltando assistência É muito foda, muito foda a musiquinha É um rock, né? Bom, a música é meio rock Mas é parecida tipo assim, tá ligado? Tô brincando Eu só tô pegando assistência, cara Meu Deus Eu só tô matando, velho Olha o pirata, oh my god Matei o pirata Beleza Boa Tá com quantas kills pra pegar o modo festivo? Pera aí Faltam duas, acho Nossa, 48 Meu Deus, cara Eu vou matar o último Vai, vai, vai Caramba Eu não morri uma vez Meu Deus, velho Ai, essa partida aqui foi muito fácil Muito? Foi muito fácil, velho Olha eu ali Ai, tudo bem com vocês? Tudo bem? Olha lá Peguei de reanimação Eu reanimei duas vezes É É O cacto roubou meus títulos Mas bom, galera Esse é o nosso vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Já deixa aquele like Supinho pra compartilhar E continue apoiando essa série E que abra as votações para o próximo vídeo Um grande abraço do KevinPlay E eu, KevinGames Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Continue apoiando a série como vocês sempre fazem E a gente se vê no próximo episódio Falou Fui Tchau 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 Tchau